Senhores, vislumbrem aqui essa gaça Nós estamos aqui na lagoa do Álvaro N Vislumbrando a gaça Nós viemos aqui para filmarmos uns peixes Aqui nesta água Caraz nessa água aqui Mas essa distância não está dando para filmar Nós vamos ter que descer Então estou filmando essa gaça aqui E oferecendo esse vídeo aqui Para nossa amiga Youtuber Ana Ribeiro C.E. Simples assim, ela que mora em Capistrano de Abreu E que é apaixonada pela natureza Pela terra, pelo mato, pelos pássaros Pelos animais em geral Enfim, está sempre Como hoje já postou um vídeo super bacana Lá no canal Ana Ribeiro C.E. Simples assim Você vai lá no Youtube E clica lá Escreve lá Digita lá Ana Ribeiro C.E. E vai vislumbrar os melhores vídeos Os vídeos mais ecológicos Mais naturais Do mundo Hoje ela postou um vídeo lá com Paparroz cantando Tizil cantando Sanhaço cantando Sabiá cantando Veja, não vou falar mais Você acessa o Youtube Digita lá Ana Ribeiro C.E. Simples assim Irá vislumbrar Os melhores vídeos Os vídeos mais ecológicos Do mundo E do universo E esse vídeo é totalmente dedicado A nossa grande Ana Ribeiro C.E. A maior Youtuber do universo A Gacinha do Álvaro N. Valeu Deus, valeu Jesus Por mais um vídeo bacana Por mais um vídeo legal Agora vamos tentar Filmar os peixes da lagoa A Gacinha do Álvaro N.